Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, pessoal eu me chamo Leonardo Souro Criatório Elizei e aí pessoal como vocês estão aí do outro lado da telinha eu tô bom espero que vocês sejam bem também pessoal pessoal hoje a gente vai fazer a separação aqui o nosso filhote de chucar hoje eles completam 56 dias então tá com oito aqui completando 56 dias onde a gente vai fazer a separação deles eu vou pôr cinza eu vou quatro cinza no viveiro vou deixar duas branca e duas canelas em outro viveiro tá dois machinhos já tenho certeza que tem delas que eu já vi brigando um macho canela e um macho cinza eu tô precisando muito de macho já tô feliz com esse resultado porque as minhas perdi chucar eles nascem muita fêmea muita fêmea mesmo então já tô feliz com esse resultado tá eu vou aqui fazer o vídeo para vocês e o tamanho deles como eles estão tão bonito nossa graças a deus foi tudo salvado toda alinhada tá bonito fazer o vídeo aqui para vocês verem então é isso aí pessoal aqui eu vou deixar só as duas canelas juntinhas aqui e as duas brancas as cinzas eu vou transportar elas o viveiro aqui do lado já tá limpinho eu vou mostrar para vocês já aqui separar que o espaço que já tá pequeno elas estão super grande já aí pessoal tamanho que elas estão aqui é uma cinza já começou pegar a cor original de cinza dela né começou já nascer as manchinhas no pescoço também um macho da cinza eu já tenho certeza que tem viu pessoal já vi que brigar com machinho da canela eu tenho certeza que tem um macho de canela e um de cinza aí pessoal prontinho aqui vai ficar as quatro filhotes as quatro cinzas até ela zerar elas vão ficar aqui o viveiro já tá aqui a raçãozinha a aguinha tudo certinho para elas e elas vão ficar aqui então pessoal naquele filme ela ficou as quatro cinzas e aqui eu deixei as quatro as duas canelas e as duas branquinhas e aqui elas vão ficar até a fase adulta pessoal até a fase adulta delas eu vou deixar elas aqui e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL